Nesta quarta, Richard desembarca na região centro-oeste do Brasil. Não acredito nessa sorte. Por lá, ele navegou para entender o controle das pescas nos rios. O povo de casa quer saber um pouco sobre isca. Iscas dos mais variados tipos e tamanhos. Essa é uma isca grande, hein? E ainda, encontros surpreendentes vão abrilhantar essa jornada. Aventura Selvagem, nesta quarta, 15 para meia noite, no SBT. Aventura Selvagem